Galera do gueto.com Esse é o site, brother Mais um vacina, que a sangria vai se apressar o desejo Mais um vacina na roca, mais um vacina Mais um vacina na roca, mais um vacina na roca Esse é o movimento que acabou na parte de nossa Esse é o movimento que acabou na parte de nossa Esse é o movimento que acabou na parte de nossa Esse é o movimento que acabou na parte de nossa Fazer um passeio, meu parceiro é o Robert, vamos junto Só que eu não quero os homens Fazer um passeio, meu parceiro é o Robert, vamos junto Dois salvadores, essa não é brincadeira Fazer um passeio, não vou atender Dois salvadores, essa não é brincadeira Fazer um cadence, não vou atender Boa mão, da minha, te quaisinely capacitor L Schutz Dentist, esse não é brincadeira Detraver, isso não é brincadeira Dois salvadores, essa não é brincadeira Dois salvadores, essa não é brincadeira Dois salvadores, essa não é brincadeira Dois salvadores, isso não é brincadeira E mais, mais, menos É, no esquema Vem no sacra Que ela fica, carro, titão E mais, mais, menos É, no esquema Fica de guarda, e toca Fica de guarda, e toma Fica debucks, tiro, tiro É, no esquema Vem no sacra Que ela fica,막á No esquema Ela fica,막á E bate, bate, toma! E bate, bate, toma! Acabou, policia! Quemar é boi, alguém vai dar você! E toma, 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 toma! Fala, pernada-dora! Paraoupa, toma, toma! E rapada do sul respondeu. Tem a layout... Tem a layout, tem que acompanhar! Vou dar uma longo praça... O que é isso? 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 O que é isso?